A VIVA Remix, by Frank Lima Que nunca será gerada Que nunca será gerada Que nunca será gerada Que nunca será gerada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o vosso com o uvo Maria Que está ao seu pés, desiste Para ela só é a boa parte Que nunca será gerada Que nunca dá Eu encontrei o meu tesouro Que nunca será gerada A VIVA Remix By Frank Lima Como Maria, que salva seus pés e dissestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria, que salva seus pés e dissestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Que nunca será tirada Que nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Como Maria, que salva seus pés e dissestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria, que salva seus pés e dissestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria, que salva seus pés e dissestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria, que salva seus pés e dissestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria, que salva seus pés e dissestes Que salva seus pés e dissestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Que nunca será tirada Que nunca será tirada Que nunca, nunca será tirada Que nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso 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 Como Maria, que salva seus pés e dissestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria, que salva seus pés e dissestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria, que salva seus pés e dissestes A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada A VIVA Remix By Frank Lima A VIVA Remix A EFAS A EFOMADE Que NUNCA Que NUNCA SE AGEADA Que NUNCA SE AGEADA Que NUNCA SE AGEADA Que NUNCA Que NUNCA NUNCA SE AGEADA Eu ENCONDEI O MEU TESOME Eu encontrei um bem mais tecioso Eu encontrei um meu tecioso Eu encontrei um bem mais tecioso Como Maria Que são os seus pés de sede A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria Que são os seus pés de sede A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria Que são os seus pés de sede A ela já é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria Que são os seus pés de sede A ela já é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Que nunca será tirada Que nunca será tirada Que nunca, nunca será tirada Que nunca, nunca será tirada Eu encontrei um bem mais tecioso Eu encontrei um bem mais tecioso Eu encontrei um meu tecioso A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela só é a boa parte Que nunca, nunca será tirada 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 Eu encontrei o meu peixoto Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu peixoto Eu encontrei o bem mais precioso 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 Eu encontrei o meu peixoto Eu encontrei o bem mais precioso 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 Eu encontrei o meu peixoto Eu encontrei o bem mais precioso 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 A VIVA Remix By Frankie Lima A VIVA Remix Aí é a verdade Que nunca, nunca será tirada Como Maria Que só a Cê te fez e disseste Aí é a verdade Que nunca, que nunca será tirada Que nunca será tirada Que nunca será tirada Nunca se atirava Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Nunca se atirava Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro 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 Eu encontrei o teu tesouro E nunca será te aval Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Como Maria Que são os seus pés de sede Pra ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será te aval Como Maria Que são os seus pés de sede Pra ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será te aval Como Maria Que são os seus pés de sede A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será te aval Como Maria Que são os seus pés de sede A ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será te aval Nunca, nunca será te aval Nunca, nunca será te aval Nunca, nunca será te aval Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Pro stomach, como Maria O que são os seus pés de sede Pra ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada como Maria Que está nos seus pés e disseste A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada como Maria Que está nos seus pés e disseste A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada como Maria Que está nos seus pés e disseste A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada como Maria Que está nos seus pés e disseste A ela só é a boa parte Que nunca, nunca será tirada como Maria Nunca, nunca será tirada como Maria Nunca, nunca será tirada como Maria Que está nos seus pés e disseste A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada como Maria Que está nos seus pés e disseste A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada como Maria Nunca, nunca será tirada como Maria Que está nos seus pés e disseste A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada como Maria Que está nos seus pés e disseste A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada como Maria A ela só é a boa parte Aviva Remix By Frank Lima Que está nos seus pés e disseste A ela só é a boa parte Que nunca, nunca será tirada como Maria Que está nos seus pés e disseste A ela só é a boa parte Que nunca, nunca será tirada como Maria Nunca, nunca será tirada como Maria Nunca, nunca será tirada como Maria Que está nos seus pés e disseste A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada como Maria Nunca, nunca será tirada como Maria Nunca, nunca será tirada como Maria Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Que nunca será tirada Nunca será tirada Nunca será tirada Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela, essa é a boa parte A ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Nunca, nunca será tirada Nunca, nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela, essa é a boa parte A ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Nunca, nunca será tirada Lugar sete a pau Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu sou como Maria Que está nos seus pés de sete Para ela, essa é a boa parte Lugar, nunca será tirada Como Maria Que está nos seus pés de sete Para ela, essa é a boa parte Lugar, nunca será tirada Como Maria Que está nos seus pés de sete Para ela, essa é a boa parte Lugar, nunca será tirada Lugar, nunca será tirada Como Maria Que está nos seus pés de sete Para ela, essa é a boa parte Lugar, nunca será tirada Como Maria Que está nos seus pés de sete Lugar, nunca será tirada 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 Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei um bem mais precioso Eu encontrei um meu tesouro Eu encontrei um bem mais precioso Como Maria Que são os seus pés de sete Para ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria Que está nos seus pés de sete Para ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria Que está nos seus pés de sete A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria Que está nos seus pés de sete A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Nunca, nunca será tirada Nunca será tirada Nunca será tirada Eu encontrei o meu peixão Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu peixão Eu encontrei o bem mais precioso 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 Nunca será tirada Nunca será tirada Nunca será tirada Eu encontrei o bem mais precioso 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 Eu encontrei um bem mais que sim Eu sou o povo Maria Que está nos seus pés de sete Pra ela essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria Que está nos seus pés de sete Pra ela essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria Que está nos seus pés de sete Pra ela essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria Que está nos seus pés de sete A Viva Remix By Frank Lima Como Maria Que está nos seus pés de sete A ela essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria Que está nos seus pés de sete A ela essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Nunca, nunca será tirada Nunca, nunca será tirada Eu encontrei um bem mais que sim Eu encontrei um bem mais precioso 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 Que está nos seus pés de sete A ela só é a boa parte Que nunca, que nunca será te amar como Maria Que sabe a certeza que eu disse A ela só é a boa parte Que nunca, que nunca será te amar como Maria Que não é o meu pai que me entende A Viva Remix, by Frank Lima Como Maria, que sabe a certeza que eu disse A ela só é a boa parte Que nunca, nunca será te amar como Maria Que sabe a certeza que eu disse A ela só é a boa parte Que nunca, que nunca será te amar como Maria Que nunca será te amar como Maria Que nunca, que nunca será te amar como Maria Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro A ela só é a boa parte Nunca, nunca será tirada como Maria Que sabe a ser esposa de sete A errada é a bondade Nunca, nunca será tirada como Maria Que sabe a ser esposa de sete A Viva Remix, by Frank Lima Como Maria, que sabe a ser esposa de sete A errada é a bondade Nunca, nunca será tirada como Maria Que sabe a ser esposa de sete A errada é a bondade Que nunca, nunca será tirada Nunca, nunca será tirada Nunca, nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso Assassa a ser esposa de sete A errada é a bondade Eu encontrei o bem mais precioso Nunca, nunca será tirada como Maria Que sabe a ser esposa de sete A errada é a bondade A VIVA Remix By Frankie Lima Como Maria Que estava sem os pés E dissestes A é a paz, a é a vontade Que nunca Que nunca serão tiradas 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 Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais quecioso Eu encontrei o bem mais quecioso Como Maria Que estava sem os pés de sete Pra ela essa é a boa parte Que nunca serão tiradas 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 A VIVA Remix By Frank Lima Nunca será tirada como Maria Que estava sem os pés e dissestes A era paz, a era bobage Que nunca, que nunca será tirada 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 Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Como Maria Que estava sem os pés e dissestes A era paz, a era bobage Que nunca, que nunca será tirada Que nunca será tirada como Maria Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso